A paz do Senhor a todos, eu me chamo Suzana de Moraes e moro em Paraibuna, São Paulo. Eu encontrei meu marido muito jovem, nos conhecemos na adolescência, nos apaixonamos e logo nos casamos. Mas minha alegria durou pouco. Depois de mais ou menos três anos de casamento, ele começou a me trair. Arrumava namoradinhas por aí. Eu ficava sabendo pelas fofocas. Depois a coisa foi ficando mais séria. Inclusive, uma das amantes dele chegou a ir lá em casa. Todo mês ela ia pegar leite para uma criança que ela dizia ser filha dele. Meu marido sempre negava. Mas quando essa mulher apareceu, ele confessou que havia saído com ela. Porém, ele sempre me dizia que me amava. Chorava nos meus pés pedindo para não deixá-lo. Dizia que era fraco. E eu, como o amava, o perdoei por isso. Então, depois de mais ou menos dois anos que eu descobri isso, irmãos foram na nossa casa evangelizar. Numa tarde de domingo, nós permitimos que eles entrassem e eles falaram de Jesus para nós. E nós aceitamos o convite para ir à igreja. Desde então, passamos a ir sempre. Aceitamos a Jesus e começamos a nos congregar. Eu pensava que finalmente o meu esposo iria se aquietar. E que finalmente nós seríamos felizes e teríamos uma vida quieta e sossegada. Mas eu me enganei. Ele começou a se engraçar com uma jovem, filha de um dos diáconos da igreja. Quando a bomba estourou, o diácono mandou sua filha viajar. Mandou ela para longe, para casa de familiares em outro estado. E eu e meu esposo ficamos em crise. Eu não conseguia perdoar. Ele, por outro lado, não fez como das outras vezes. Não me pediu perdão. E nós ficamos dentro de casa naquele clima. Então chegou o dia em que ele me pediu divórcio. Confessou que estava perdidamente apaixonado por aquela jovem e que não sentia absolutamente mais nada por mim. Passei dias remoendo aquilo. Não me conformava. Porém, como ele insistia e estava irredutível com isso, então eu concordei e nos divorciamos. Cada um foi para o seu lado. Tentar viver a vida. Eu acompanhava a vida dele pelas redes sociais. Eu não queria fazer isso. Mas não conseguia resistir. Aquilo me fazia sofrer. Eu percebia que ele era cuidadoso. Se ele estava com alguém, eu nunca sabia, porque ele nunca postava fotos com ninguém. Mas eu estava sempre lá, acompanhando. Às vezes ele colocava uma foto no Facebook ou no perfil do WhatsApp de uma mesa de bar, dois copos, mas não colocava ninguém. Acho que era em respeito a mim, porque ele nunca me excluiu, nem eu a ele. Tínhamos a esperança de continuar sendo amigos. Mas, por outro lado, se ele estava refazendo sua vida, eu entrei em profunda depressão. Não conseguia me recuperar. Voltei para a casa dos meus pais, saí do emprego, Eu resolvi que tinha que recomeçar do zero. Ia passar um tempo, sozinha, em casa, sem fazer nada, decidindo o que iria fazer com a minha vida. Minha sorte é que eu tinha o apoio de minha família, amigos, mas, no fundo, no fundo, eu mesma não acreditava muito na minha recuperação. Isso porque eu mantinha dentro de mim viva a esperança de que um dia ele iria cair em si, descobrir que me amava e voltar pedindo perdão e pedindo a reconciliação. Pensando nisso, comecei a refazer a minha vida. Voltei a trabalhar, voltei a cuidar de mim, mas foi esse pensamento que me levantou e que me mantinha de pé. O pensamento de que, quando ele voltasse, eu deveria estar bem e ele deveria me ver vivendo a minha vida feliz e alegre. Uma mulher independente, tanto financeiramente, quanto emocionalmente. E assim eu fazia. fazia das tripas coração para estar bem, parecer bem. Isso durou mais ou menos um ano e eu esperava, pacientemente. Não voltei mais na igreja, porque lá me trazia más lembranças. A casa da minha mãe ficava longe da igreja, portanto, as irmãs não iam me visitar. Algumas falavam comigo pelo aplicativo, pelo WhatsApp, mas não as procurei mais, não voltei mais na igreja. Foi então que, um belo dia, estando assim a minha vida, eu acordei numa manhã, peguei meu celular e fui fazer o que fazia todas as manhãs. Abrir os aplicativos e ver as redes sociais para ver se ele tinha postado algo novo. E qual não foi a minha surpresa quando vi ali uma foto dele na igreja. Nessa manhã, era uma manhã de segunda-feira e ele havia postado uma foto tirada na noite anterior, no domingo, onde ele estava novamente na igreja, a igreja onde nos congregávamos. Eu fiquei intrigada, mas, tudo bem. Pensei assim, ele está querendo voltar para a igreja. Isso é bom. Pensei até em voltar lá para visitar, para encontrá-lo, mas achei melhor não fazer. Achei melhor esperar mais um tempo para ver se ele ia se firmar, se ia continuar indo, para depois eu tentar me aproximar. então esperei uma semana, duas semanas, três semanas e ele sempre postando fotos na igreja. Cultos de domingo, cultos de quinta-feira, até para as escolas bíblicas ele estava indo, coisa que ele não fazia quando estava comigo. Eu estranhei, mas continuei acompanhando. Até que, outra bela manhã, peguei meu celular para ver. E aí, tive a maior decepção da minha vida. Ele havia postado uma foto na escola bíblica juntinho com a outra lá, aquela, a filha do diácono, a moça com quem ele havia me traído. Fiquei perplexa, decepcionada, meu mundo caiu e eu comecei a entender o que estava acontecendo. E nem preciso falar mais, não é? Daí pra frente foram fotos e mais fotos e mais fotos. Eles dois juntinhos nos cultos, depois nas pizzarias, depois em praças, depois em shoppings, depois em praias, depois finalmente a foto que oficializava o noivado, sendo abençoados pelo pastor da igreja. Foi aí que meu mundo caiu. Minha mãe, ao invés de me consolar, dessa vez brigou muito comigo, porque havia me aconselhado a esquecer e eu, escondida, estava mantendo a esperança. Perguntei a Deus por que ele permitiu que tudo aquilo acontecesse, mas Deus nunca me respondeu. Apesar de eu estar afastada da igreja, esperava que Deus falasse comigo ou fizesse alguma coisa por mim, mas não posso deixar de confessar que estava revoltada, desde que tudo aquilo aconteceu. Só que, depois desse acontecimento, o noivado dos dois, eu me revoltei para valer, aí que não cogitei mesmo em voltar nunca para a igreja, pois fiquei me sentindo traída por aqueles irmãos, por aquele pastor, por todos ali que estavam concordando com aquilo. Eu fiquei inconformada, muito mais do que revoltada e comecei a fazer coisas que nunca fiz, mesmo antes de ser crente. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a pintar os cabelos, aliás, pintar os cabelos foi a coisa menos ruim que eu fiz. E pensei em pintar os cabelos para ver se eu esquecia de quem eu era. Era algo no meu interior. Eu tentava esquecer tudo o que estava acontecendo comigo, tentava fingir que eu era outra pessoa, tentava viver outra vida, porque eu não conseguia esconder as marcas que haviam dentro de mim. Eu comecei a pensar assim, já que Deus não me ouve, não me atende, não fez nada para impedir que isso tudo acontecesse, nunca fez nada por mim, então ele não existe, e eu posso fazer o que eu quiser, estou por minha própria conta, posso viver a vida do jeito que eu quiser, porque não existe Deus para me exigir nada nem prestar contas comigo. pensando assim, comecei a viver uma vida dissoluta, amigos eu tinha muitos, e muitos que levavam essa vida dissoluta, com esses eu me juntei, comecei a ir para as boates, frequentar lugares reprovados por meus pais e meus irmãos. Então, comecei a viver a vida da noite, como já disse, comecei a beber, comecei a fumar, não tinha mais freio para nada, e foi aí que eu diminui o tamanho da minha roupa, minhas roupas sempre eram decotadas, coladas, minha maquiagem passou a ser pesada, eu aprendi a me maquiar sozinha, só olhando pela internet, meus saltos eram altos, eu mesma escolhia, e aí começou a acontecer algo diferente na minha vida, o inimigo começou a me usar, e me usar para desmanchar casamentos, ele se aproveitava da minha amargura, da minha decepção, da minha revolta, eu estava fria, não me importava mais com nada, nem com ninguém, no fundo, no fundo, acho que eu pensava assim, se eu não consegui ser feliz, não me importo mais com a felicidade de ninguém, e foi assim, que eu comecei a fazer muita bobagem, namorei com homens comprometidos, muitos homens, nunca eram solteiros, bem que às vezes eu queria, mas só apareciam comprometidos para mim, os homens que se interessavam por mim, que me procuravam, ou eram noivos, ou eram casados, mas estavam sempre comprometidos, e eu continuava acompanhando a vida do meu ex pelas redes sociais, o tempo passou e eles se casaram, e também tiveram filhos, sim, eu passei muitos anos nessa vida, carregando essa amargura, essa mágoa comigo, me ferindo, olhando aquelas fotos, olhando como a vida dele seguia, como se nada tivesse acontecido, ele seguia, como se não tivesse deixado uma pessoa ferida e esquecida para trás, e eu não me conformava com isso, eu comecei a odiá-lo, comecei a odiar os dois, mas nunca pensei em fazer mal a nenhum deles dois, só fazia mal a mim mesma, sentia raiva, sentia ódio, e o meu remédio era beber cada vez mais, e cada vez mais fazer homens casados traírem suas esposas, amigas, aí, nessa época, recebi convite para frequentar religiões que consultavam espíritos de pessoas que já partiram dessa terra, e fui, e foi aí que eu comecei a ver coisas e ouvir coisas, comecei a ter o que as pessoas chamam de paralisia do sono, e comecei a não conseguir dormir mais, eu deitava para dormir e começava a ver coisas, via bichos em cima de mim, pegando no meu pescoço, outras vezes, via alguma coisa dentro do meu banheiro, eu sabia que estava lá, mas não sabia dizer o que era, e passava a noite toda aterrorizada na cama, sem conseguir pregar o olho, tive que procurar um médico e comecei a tomar remédios, depois a coisa piorou, porque eu comecei a ver vultos no meu trabalho, durante o dia, de olhos abertos, via coisas, um dia estava trabalhando, e diante da minha mesa, se apresentou um ser, todo vermelho, e com os cabelos pintados de amarelo, eu sei que eram pintados, porque da raiz do cabelo até a metade, o cabelo dele era preto, porém da metade para baixo, era pintado, e eu percebia que era tinta que tinha naquele cabelo, não sei porque aquilo me chamou tanta atenção, mas eu reparei, me apavorei com aquela visão, peguei minhas coisas, e saí correndo do trabalho, no meio do expediente, na terceira vez que isso aconteceu, eu fui despedida, e aí minha vida virou um caos, não procurei mais emprego, fiquei em casa, dependendo dos meus pais, esperando aquilo melhorar, porém, eu estava apavorada, porque aquelas coisas estavam me perseguindo em todo lugar que eu ia, e o que é pior, ninguém acreditava em mim, minha mãe começou a me acusar de preguiçosa, dizia que eu estava inventando aquilo porque não queria trabalhar, queria ficar a vida inteira dentro de casa, dependendo dos meus pais, querendo que eles me sustentassem, para eu viver só nas festas e em casa, mas isso não era verdade, uma noite aconteceu uma coisa muito interessante, eu estava muito cansada, muito cansada, porque há dias não conseguia dormir, com medo de fechar os olhos e ver aquelas coisas diante de mim, então, nesse dia, por estar muito cansada, eu pensei, vou dormir de qualquer jeito, não tem jeito, hoje eu vou dormir, e naquela noite, eu entrei no meu quarto, fechei os olhos e esperei, e nada, não vi nada, estava tudo bem, aí eu respirei aliviada, e fechei os olhos mesmo, para dormir, só que quando eu fechei os olhos, comecei a ver cachorros pretos vindo em minha direção, latindo muito alto, e uma perturbação horrível na minha cabeça, abri os olhos e comecei a chorar, me desesperei, comecei a chorar mesmo, porque eu queria dormir, então levantei a cabeça e vi minha bíblia, estava em cima da penteadeira, eu mantinha ela lá, fechada, mas mantinha, verdade é que nunca eu conseguia abrir aquela bíblia, e olhando para aquela bíblia, desejando lê-la, eu chorei, chorei porque queria ler, porque sabia que se eu lesse e voltasse a me dedicar a Deus, quem sabe ele me libertasse daqueles demônios, mas eu não conseguia, e passei ali a noite em claro, mais uma vez, lá pelas três horas da manhã, e eu me lembro, porque eu olhei no relógio, eu não consegui suportar, e caí no sono, cochilei, nesse breve cochilo, eu vi novamente aquele demônio, que se apresentava para mim, e ele era assim, o corpo dele, era revestido de uma roupa vermelha, toda colada, como se fosse um macacão, mas todo colado, da cor de vermelho sangue, ele tinha uma boca enorme, de onde saíam presas, tinha os olhos esbugalhados, e era alto, muito alto, e o cabelo dele, sempre daquele mesmo jeito, metade preto, e metade loiro, pintado, e uma voz, dizia para mim, que ele era, o demônio, da prostituição, eu olhava para aquilo, e sentia nojo, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa me dizia, que eu tinha uma ligação com aquela criatura, hoje, eu entendo, que ele tinha poder sobre a minha vida, era ele quem me usava, para fazer os homens pecarem, naquele tempo, eu não entendia isso, demorei um pouco para entender, aquele demônio, era a figura que eu mais via nas noites em que ficava acordada, sem conseguir dormir, na maioria das noites, eu me arrumava, pegava minha bolsa, e ia para a boate, porque sabia que não conseguiria dormir, e essa era a intenção dele, me levar para aqui, ir para lá, não me deixar quieta, para poder me usar, não havia um dia, em que eu saísse, que eu não ficasse com alguém, e como já disse, sempre uma pessoa comprometida. Minhas irmãs, é triste e perigoso se afastar de Deus, o inimigo pode tomar posse totalmente da sua vida, e quando isso acontece, você não tem mais como decidir o que fazer, no meu caso, a situação chegou num nível em que eu não mandava mais em mim, aquele demônio queria que eu estivesse o tempo todo fazendo coisas erradas, ele não me deixava quieta, e o pior, é que ninguém acreditava em mim, eu não podia contar aquilo para ninguém. No livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 19, lemos assim, Eu me ressentia de que meu esposo, meu ex-esposo, havia reconstruído a sua vida e me deixado totalmente para trás no passado, enquanto eu ainda estava pendurada naquele relacionamento antigo. Não havia conseguido deixar aquilo para trás, e isso me prejudicou muito, porque me fez me afastar do meu Deus, aquele que poderia me curar. Durante três dias, enquanto não conseguia dormir, eu via aquela criatura na minha frente, ou então, eu sentia, sentia a sua presença nos cômodos da minha casa. Era angustiante. Até que no terceiro dia, quando tive aquela visão, novamente, eu me perguntei, por que estou vendo essa criatura? e aí, apelei para Deus, finalmente. Chorando, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim? Me perdoa, não sei o que fazer, peço a tua ajuda, me ajuda, Senhor. Aquele demônio, irmã, já havia me dito em uma visão que iria me fazer terminar os meus dias numa instituição como louca. E no dia seguinte a isso, a minha mãe abriu a boca para dizer que eles deveriam procurar tratamento mais sério para mim, tratamento de um psiquiatra. Eu fiquei com muito medo. Mas naquela noite que eu clamei ao Senhor, finalmente eu consegui dormir, coisa assim de uma hora, mas dormi. Só que enquanto eu dormi, eu tive um sonho. Primeiro eu vi aquela criatura na minha frente, só que dessa vez eu vi só o cabelo dele. E perguntei de novo o cabelo, por que o cabelo? Não tive resposta. Depois eu fui levada, levada para um lugar lindo, uma floresta, eu me vi sentada no meio dessa floresta, olhando para cima, aproveitando aquela paz que eu não sentia há muito tempo. Tudo era paz naquele lugar, simplicidade, amor, muito amor, tanto amor como eu jamais havia sentido. me lembro de ter pensado, posso ficar aqui para sempre, não quero mais voltar. Eu nem sabia onde estava e nem sabia para onde poderia voltar, não me lembrava, mas sabia que não queria voltar. E enquanto estava ali, admirando aquele jardim lindo, aquele silêncio e aquela paz, uma voz começou a falar na minha mente. E ela dizia, veja, como é lindo tudo que eu fiz, como é perfeito, e eu comecei a observar, dentro das águas, peixes coloridos, se movendo, tão alegres, parece que eles conversavam uns com os outros. Comecei a observar as borboletas pairando em cima das flores, alegres, cores tão lindas, tão perfeitas, até mesmo um caracol andando ali pelo chão. Eu disse, que lindo, como ele é lindo, ele é perfeito. Foi aí que olhei para mim mesma, olhei para mim e percebi, eu estava com uma roupa que parecia uma bata, toda branca, limpa e linda, clara, branca, um branco que jamais eu vi em lugar nenhum. E o meu cabelo, o meu cabelo caía pelos meus ombros, eu tocava meus cabelos e eles estavam sedosos e cheirosos, com cheiro de flores. Mas o mais interessante é que os meus cabelos haviam voltado a sua cor natural, estavam pretos. Eu peguei nos meus cabelos e olhei e pensei, nossa, quando foi que os meus cabelos cresceram, eles estavam pintados de loiro. Não lembro de tê-los cortado, esperado crescer e eles terem chegado até esse tamanho. Fiquei ali pensando nisso e aquela voz então me falou, eu te fiz assim, te fiz linda, te fiz perfeita, você não precisa acrescentar nada. Você é linda da forma como eu te fiz. Eu me maravilhei com o que aquela voz estava me dizendo, como se fosse a maior revelação da minha vida. Então eu pensei, vou deixar meu cabelo assim, nunca vou pintar, para não te desagradar, porque eu quero estar aqui para sempre. E já que você prefere tudo como você fez, eu nunca vou modificar os meus cabelos. Depois que eu disse isso, eu acordei, abri os olhos, mais continuei sentindo aquela paz, aquela alegria. E o mais interessante, eu não estava mais atribulada, eu não estava mais zangada, não estava mais sentindo raiva, estava calma, porque aquela paz continuava reinando dentro de mim. Ao invés de sentir a presença daqueles seres, eu estava sentindo uma presença doce e suave no meu quarto, e ainda sentia o cheiro daquelas flores. Aí eu comecei a chorar, chorar de tristeza, chorar porque eu não queria ter voltado. Fiquei me perguntando, Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Me mostraste um pedacinho do paraíso e me tiraste de lá. Senhor, me leva de volta, não quero mais ficar aqui, essa vida é tão ingrata, tão triste, eu quero a tua paz, a tua alegria, a tua companhia, me leva de volta, Senhor. E fechei os olhos, tentando voltar àquele lugar, mas não consegui. Só que consegui dormir o restante da noite e foi um sono abençoado, cheio de paz. Quando eu acordei, me levantei, fui ao banheiro e olhei para mim no espelho e olhei para o meu cabelo. Incrível, Deus falou comigo na mesma hora. Foi como se ele tivesse aberto os meus olhos e o meu entendimento. Eu pensei, ah, o meu cabelo está muito parecido com o daquele demônio. Eu entendi. Procurei um salão de beleza e mandei cortar meu cabelo. Só que meu cabelo estava quase todo pintado de loiro. A raiz tinha uns três dedos e foi ali onde eu mandei cortar. Quando voltei para casa com aquele cabelo bem curtinho, aí que a minha mãe disse que eu estava louca mesmo. Ela disse para o meu pai, olha aí João, a menina está piorando. Vamos marcar um psiquiatra para ela. E eu disse, não precisa mãe, eu já estou bem, já consigo dormir. Tive que suportar por algum tempo minha mãe dizendo que eu estava louca porque fiz aquilo com o meu cabelo. Eu nem tentei explicar para ela o que tinha acontecido. Ela nunca iria entender. Minha mãe não sabia quem era Jesus. Não era crente. Depois disso, Deus começou a trabalhar na minha vida. Lembro que peguei o meu celular e comecei a olhar as redes sociais das minhas amigas. Comecei a rir das coisas que elas postaram, coisas engraçadas, piadas. De repente, comecei a me dar conta de que não estava querendo saber nada sobre o meu ex. E pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Foi aí que eu abri as redes sociais dele, mas para excluir. Fui lá nas configurações e bloqueei ou excluí. Tomei a decisão naquela hora que nada mais do que ele fazia me interessava. E mais do que isso, comecei a sentir uma leveza. Eu não sentia mais raiva quando eu via as fotos dele ou pensava nele ou nela. Era Deus trabalhando na minha vida. Ele arrancou de mim todo o mal e transformou o meu interior. Ele me curou só por um breve clamor que eu fiz o Senhor me ouviu e curou o meu interior. Eu sentia como se tivesse sido desamarrada de algum lugar. Me sentia livre, me sentia leve, sentia como se tivesse que recomeçar a caminhar. O próximo passo foi jogar todas as minhas roupas antigas fora. Joguei fora todos os meus saltos altos porque senti que nada daquilo era de Deus. Depois que eu cortei o meu cabelo nunca mais ouvi aquela criatura na minha frente. Comecei a dormir bem, comecei a ter paz novamente. Minhas irmãs, Deus é bom e maravilhoso. Ele nunca chegou a me responder porque tudo aquilo aconteceu na minha vida. Mas também eu não queria saber mais. Eu só estava grata pela oportunidade de poder viver de novo. E de repente eu me dei conta que eu havia perdoado o meu ex. Eu não sofria mais. Era isso. Eu havia perdoado. Glória a Deus. Depois disso eu mudei toda a minha vida. Como já disse, modifiquei meu guarda-roupa, procurei uma igreja e fui servir ao meu Senhor que me deu vida novamente. E você pode perguntar irmã Suzy, o que isso tem a ver com sã doutrina? Simples, Deus me fez entender que todas as coisas que pertencem àquela vida antiga são da vida antiga, são daqueles seres que estavam me perseguindo. Quando o Senhor me deu nova vida, o meu coração ansiou por coisas novas, e eu entendi que as coisas velhas não cabem na vida nova. Deus me mostrou, coisas das trevas são coisas das trevas, coisa da luz é coisa da luz. E no meu sonho o Senhor me disse, não é lindo tudo que eu fiz? Tudo que eu fiz não é perfeito? Não precisa modificar. Você pode ser feliz do jeito que o Senhor te fez, porque tudo que ele fez é perfeito. Não posso esquecer de dizer que depois daquele sonho também, nunca mais tive vontade de beber nada. Eu estava dependente de bebida, mas o Senhor me libertou totalmente de todas as algemas naquela noite. Volto a repetir, somente porque eu clamei ao Senhor uma vez, mas clamei a Ele de todo o meu coração e de todo o meu espírito. O Salmo 40 diz Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A partir do meu testemunho, eu sei que muitos verão, ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Deixo essa mensagem para vocês. Sejam fiéis ao Senhor. Ele pode te renovar e te curar todos os dias. Fica na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.